Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Gabrieli. Mais um carro preto é analisado por peritos em busca de pistas para o desfecho do assassinato. Um veículo desta cor foi visto por testemunhas rondando o garotinha. Caso Vitória Gabrieli. Mais um carro preto é analisado por peritos em busca de pistas para o desfecho do assassinato. Um veículo desta cor foi visto por testemunhas rondando o garotinha. Caso Vitória Gabrieli. Eles sabiam de tudo. Revela a polícia. Os três suspeitos de matar a menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, estavam cientes de que ela era vítima errada. Disse o Ministério Público, MP, na denúncia aceita na terça-feira pela Justiça. A promotoria pediu a prisão preventiva do trio, que já está detido temporariamente. Desaparecida no dia 8 de junho. O corpo da estudante só foi encontrado oito dias depois na zona rural de Arassariguama, no interior de São Paulo. De acordo com a denúncia do MP, Bruno Marcel de Oliveira, conhecido como Mancha, Mayara Borges de Brantes e Julio César Lima Ergesse são incapazes de conviver em sociedade. A promotoria afirma ainda que os três contam com traços de personalidade animalesca e frieza extrema por sequestrar e matar uma adolescente mesmo sabendo que ela não possuía nenhum vínculo com a situação que queriam resolver. A promotora Susana Pereira Laino Fiqueira denunciou os suspeitos por sequestro qualificado, homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. A polícia civil concluiu o inquérito sobre o assassinato no dia 6 de julho. A investigação ouviu quase 100 pessoas. Uma das testemunhas disse que Vitória poderia ter sido morta por engano por causa de uma dívida de 7 mil reais que ele tinha com traficantes de drogas. A testemunha afirmou que devia dinheiro para um bandido e que tem uma irmã muito parecida com a menina. O homem contou que estava recebendo ameaças por causa da dívida e que conhecia os três suspeitos. De acordo com a testemunha, o traficante a quem devia costuma punir parentes de quem não paga a dívida que tem com ele. Vitória desapareceu em 8 de julho, quando saiu de casa para andar de patins com uma amiga em um ginásio de esportes próximo a sua casa. Depois de ficar uma semana desaparecida, seu corpo foi encontrado. A menina foi vista com vida pela última vez em imagens de câmeras de segurança em uma rua perto do ginásio para onde iria. A menina foi morta por asfixia provocada por esganadura de forma violenta. Segundo o laudo da perícia feita pelo Instituto Médico Legal e a Miele. Acusado de participar do crime, o servente de pedreiro Julio Cesar foi o primeiro a ser preso. Ele deu seis versões diferentes sobre o crime para a polícia e apontou a participação do casal Bruno e Maiara. Segundo a polícia civil, Bruno e Maiara têm passagens pela polícia. Ela por tráfico de drogas e ele por roubo. Os três moram em Mairinque, cidade vizinha a Araçariguama. O caso corre em segredo de justiça. Leia mais www.http.com.br E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.